E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem e espero que vocês estejam bem também. Comigo e com a minha família, graças a Deus, tá tudo bem. Como a maior parte de vocês sabem, eu moro aqui no Sul, onde tá acontecendo toda essa hecatombe, praticamente, né, gente? Então, assim, felizmente ou infelizmente, as perdas foram só materiais, né? Mas, sim, todo mundo, acho que aqui do Sul, de Porto Alegre, acabou perdendo, né? Sendo atingido, enfim, de alguma forma, né? Eu moro aqui em Porto Alegre, gente. E, tipo assim, há três quadras da minha casa, há menos de uma semana atrás, a água tava pela cintura, em algumas ruas. E eu com medo de entrar aqui em casa, né? Então, meus livros aqui, eles estão todos bagunçados. Eu subi tudo com medo que entrasse água aqui, né? Como é que tá a situação aqui, assim, pra vocês, né? Que vocês já devem estar cansados de saber, né? Mas, assim, agora deu uma acalmada, né? Mas, até quatro dias atrás, era sirene o dia todo, de polícia, de bombeiro, de defesa civil. Helicóptero, passando o dia todo também. Cenário apocalíptico, sabe, gente? De verdade. E a minha mãe e o meu irmão, eles vieram pra cá, com as duas gatas. Uma delas tá aqui, a bolota. Olha só o tamanho dela. E essa gata me adora, gente. Aonde eu vou, ela vai junto. A da minha mãe me odeia. Até me arranhou hoje e me machucou. Mas, essa daqui é do William. E essa daqui me adora. Tá sempre aqui. Tanto que eu tô gravando aqui, ela tá aqui do lado. E as duas de olho na Chantel, né, pessoal? Mas, até agora não aconteceu nada, né? Elas ficam só cuidando a Chantel ali, de olho nela. Mas, então, a minha mãe, então, veio pra cá, né? Com o meu irmão, como eu falei pra vocês. E as gatas, porque eles moram numa região muito próxima do Guaíba. E a água entrou com tudo lá na casa deles, né? Então, eles estão aqui desde o dia 3 de maio. Eu tô gravando hoje, dia 17, eu acho, né? Sexta-feira, dia 17. Pra postar o vídeo no domingo, né? E aí, eu tava conversando com o Henrique, né? Porque a situação tá muito complicada, né, gente? E aí, eu pensei, olha, a rotina da gente tá muito diferente. Tá muito mudada. A gente tá muito ansioso, né? E eu disse pra ele, a gente precisa normalizar um pouco a nossa situação, a gente tem que fazer alguma coisa da nossa rotina pra que a gente possa ficar bem, né? Então, eu comecei a fazer o meu treino em casa, voltei a caminhar, e aí, resolvi gravar um vídeo, né? Pra tentar trazer um pouco de normalidade, assim, pra minha vida. E ele também disse que ia tentar gravar um vídeo, pra postar no canal dele também, pra retomar um pouco, assim, da rotina da gente, né? Porque tá tudo muito alterado, gente. Nossa, tá muito complicada a situação. É, rezando pra que tudo acabe, né, voltando ao normal o mais rápido possível, né? Então, todo mundo que segue aqui o canal também, que mora no Sul, que mora em Porto Alegre, eu espero que estejam bem. Eu sei que a Adri mora, eu sei que a Suane é do Sul também, a Thay Editora, que tá fazendo um trabalho incrível de doação, de arrecadação, de, sabe, de alimento, de água, de tudo pra ajudar as pessoas. Tá muito legal a ajuda dela. E várias outras pessoas aqui que me seguem também, que são do Sul, né? Tem o Rodrigão, né, também, que ele é de Rolante, a cidade dele. Eu não sei se lá foi muito atingido ou não. Sei que ele tá fazendo vídeos sobre isso. Mas é isso aí, gente. A situação tá bem, bem complicada. Aqui em casa, pelo menos, não faltou luz, não faltou água e não faltou internet. Né? Então, tá dando assim pra se manter, né? Tem gente que tá sem água há quase duas semanas, né? Mas vamos lá, né? Vamos conversar sobre livros, porque eu também não gosto de muito mimimi, não gosto de vitimização, vocês sabem disso. Então, eu separei alguns livros que eu tô tentando ler, porque, gente, não dá. Quando a gente tá preocupado, quando a gente tá ansioso, a gente não consegue se concentrar. E eu tento, tento ler, mas eu não tava conseguindo. Nos primeiros dez dias, eu não tava conseguindo ler nada, gente. Nada. E aí, agora, eu tô começando a ler algumas páginas, né? E o que que eu consegui ler, então? Eu peguei esse daqui, eu li quase todo já, eu acho, que esse daqui foi uma ajuda, assim, maravilhosa, porque são contos, é o que eu tô conseguindo me concentrar mais pra ler. E são contos interessantes, contos de suspense, então eles pegam mais, assim, a nossa atenção, né? Porque, assim, romance, gente, nem pensar. Não tá rolando ler romance. Já vou mostrar aqui pra vocês o que que eu tentei ler, mas não tá dando. De repente, agora, pros próximos dias, que tem sol e tudo, tá ventando a favor, né? Talvez a gente fique, assim, um pouco mais tranquilo, digamos assim, e eu consiga ler mais um pouquinho. Mas eu tô falando desse livro aqui, foi um presente da Ana Paula Gabellini, querida, me mandou, acho que no aniversário do ano passado. E tem vários livrinhos, esses aqui do Hitchcock, gente, são maravilhosos. Olha o que que são essas capinhas lindas. E aqui atrás tem já toda uma lista gigante dessa seriezinha, né? Que, inclusive, tem série televisionada, né, gente? Que saiu, não sei se é dos anos 60. Eu sei que tem, assim, uma primeira leva, que é muito boa. E depois de uns anos, veio uma outra leva, que daí já não é tão bacana, tá? Mas essas seriezinhas, então, aqui eu tô lendo direto. Ana, muito obrigada, viu? Só teu presente tá me ajudando a atravessar esse problema todo aqui na enchente, Ana? Pode me mandar mais livros também. Livros velhos, livros de sebo, sabem que são muito bem recebidos sempre aqui no canal. Então, eu li esse daqui, tá, gente? Eu tô lendo. Falta pouco. E a maioria dos contos são muito interessantes, gente, tá? Então, esse daqui é o que, assim, tô conseguindo ler de boa, sabe? Aí, um romance que eu tentei ler, gente, eu procurei aqui na estante, procurei, eu, ai, o que eu pego pra ler? O que eu pego pra ler? Terror muito pesado também não dá, coisa leve também não me prende, não sabe, eu não sabia o que escolher. Aí, eu pensei, bom, eu fiz lá o ano passado um vídeo de 13 livros para ler em 2024, então, eu vou tentar pegar um desses, que daí, pelo menos, eu já tiro um da lista, né? E aí, eu peguei essa maravilha bolota. De onde é que tu vai? Detalhe, gente, a gata do William e a gata da minha mãe se odeiam, elas não podem se ver. Mas, estamos convivendo todos pacificamente ou pacificadamente? Enfim, pacificamente, eu acho, né? Aqui dentro de casa. E aí, eu peguei esse daqui, então, gente, A Maldição do Cigano, que tem um filme que eu adoro, que eu acho que é ali dos anos 90, né? E, gente, eu li até a página 44, mas eu não sei se o livro não é tão bom ou se é o momento aqui que a gente está passando, que realmente eu não consigo me concentrar para ler. Mas, assim, no começo, tá, estava indo, aí deu uma embalada, e aí, ali pela página 40, já me perdeu. Ai, gente, sinceramente, eu não sei se é o livro ou se é o momento, sabe? Eu vou... Eu vou deixar ali separadinho porque eu quero, depois que passar tudo isso, continuar a leitura e aí ver, né? fazer a prova dos nove para ver se realmente é comigo, eu que não estou conseguindo ler mesmo ou se o livro não é muito bacana. Quem leu, por favor, pode deixar aí nos comentários o que achou, se realmente é uma bomba ou se é mais ou menos ou se o livro é muito bom e eu que não estou preparada ainda para ler agora, tá? Outro, gente, esse daqui eu acho que eu comecei a ler um pouquinho antes dessa história toda começar aqui e daí eu tentei avançar e assim, eu acho que eu li umas duas páginas só e também não andou e aí eu tive que largar de mão, né? Que é esse daqui eu já fiz um vídeo são dois volumes, né? São dois tomos que eu adorei esse livro aqui esses dois volumes, né? Que eu comprei que é A Vida e Época de Edgar Allan Poe, gente. Muito bacana que é Israfel o título, tá? E assim, até onde eu li eu li muito pouco até a página 27 aqui ainda está falando da época que o Poe trabalhava em magazines, né? Então, está falando muito sobre o trabalho dele aqui ainda e não avançou para nada além disso, tá? E eu também não consegui dar continuidade na leitura e o interessante é que ele tem várias imagens, gente e é tipo um papel revista, sabe? E olha, esse livro aqui ele é antigo eu acho ele até muito bem assim elaborado, sabe? Para a época com ilustrações papel revista enfim, olha só e eu acho me parece não se tem muita informação desse livro aqui também na internet me parece uma biografia mesmo do do Pouzinho, tá? Ó, como diz o Henrique o nosso cabeça de lâmpada o Henrique lembrando que ele tem um canal também né, gente? As Aventuras de Henriques deem uma conferida também, tá? O que mais? Aí eu li esse daqui peguei só para me distrair por um momento assim mas aí eu peguei esse daqui que foi o presente do Ronaldo que ele tem um perfil também que é Por que livro não enguiça? Ele me mandou acho que de aniversário também que é esse daqui gente o Essencial de Stephen King que é da Madras achei bem curioso a Madras lançar um livro assim e aqui vai ter um pouquinho assim sobre as 100 melhores obras que o cara que elaborou né é o Stephen Spinese né o autor ele pegou então as 100 melhores obras na opinião dele do Stephen King 100 não quantas são? não são 100 100 melhores 101 melhores obras do King e aí ele vai dar um resuminho de cada obra ele vai falar alguma curiosidade com relação àquela obra e ele vai dar a opinião dele por que que ele acha que essa essa edição esse livro tem que estar nessa lista do 101 e aí eu acabei lendo aqui só só o da Hora do Vampiro porque eu acho que o ele coloca aqui o Iluminado eu já tinha lido e aí ele coloca a Hora do Vampiro também e aí foi que eu consegui ler gente que não são nem 5 páginas e aí pessoal pra finalizar o que eu também tô conseguindo ler bastante são contos também eu sou amarrada nesse livro aqui gente é uma edição que eu vou colocar num plástico fechadinho porque eu não quero que ela se desmanche e se deteriore foi um achado na Feira do Livro do ano passado eu paguei 5 reais só e eu adoro esse livro adoro essa edição adoro essa capa e eu tô conseguindo ler bastante e só tem conto bom aqui gente só tem conto bom aqui que é esse daqui maravilhas do conto fantástico uma raridade não existe mais esse livro aqui a venda eu paguei muito barato paguei 5 ou 10 reais só num balaio perdido na Feira do Livro e só tem contaço aqui gente incrível me sigam no Instagram os livros e filmes da Bá e eu vou deixar lá as imagens dos livros aqui que eu selecionei e aí os de contos eu vou tirar foto direitinho dos contos aqui do índice pra vocês terem uma noção do que tem então eu vou tirar uma fotinho desse daqui e vou tirar uma fotinho também desse daqui do Hitchcock pra vocês darem uma olhadinha os continhos que tem aqui tá tem até deixa eu ver aqui é que esses aqui eu acho que são eu não tenho certeza tá gente mas eu acho que essas histórias aqui se eu não me engano foi assim que nasceu os episódios pra televisão são histórias que o Hitchcock recebia de pessoas tipo Celso Portioli mandando pegadinha pro SBT sabe então são pessoas que enviavam cartas pra ele com histórias e tal dando ideias pra ele e ele acabou elaborando então contos e essa série pra televisão pra televisão enfim tá eu acredito que seja isso até porque não tem nome de nenhum conhecido mesmo aqui nos contos é tudo gente que eu nunca ouvi falar tá mas é isso então tá pessoal espero que fiquem todos bem né os que são daqui do sul que tudo isso passe logo que a gente retorne logo pra nossa rotina que todo mundo consiga aí reconstruir os seus lares né e enfim que tudo isso passe logo né e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau